. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Bicas, sou gerente de arquitetura aqui na AWS e nessa sessão a gente vai falar um pouquinho sobre as instâncias Graviton 2. Como que a gente pode utilizar essa tecnologia para acelerar o workloads e ainda reduzir custos do seu ambiente. Tá bom? Então fica com a gente que essa sessão vai ser legal. Então, falando um pouquinho de instâncias AWS, acho que vale a gente começar um pouquinho comentando sobre a gama de opções. Essa é a plataforma com a maior gama de opções que você tem para poder escolher a melhor instância para a sua workload. A gente tem desde diversas famílias, algumas mais equilibradas, outras burstable para picos de utilização, umas mais focadas em capacidade computacional, outras em memória, outras em I.O., instâncias com GPU, enfim. instâncias dos mais diversos modelos entre CPU e memória para você poder escolher a que faz mais sentido para a sua aplicação. Além disso, dentre essas instâncias, a gente também tem uma série de opções. A gente pode escolher o modelo do processador, sejam processadores Intel, AMD ou Graviton, que é o que eu vou comentar, desenvolvido pela AWS. Diversas opções de clock, memória com servidores chegando até 12, e 24 terabytes de memória. Tipo de storage, se eu vou ter disco mecânico, disco NVMS, se ele vai ser interno, se ele vai ser externo. aceleração, rede que pode chegar a 100 gigabits. Então, aplicações de altíssima performance de rede, de HPC, podem se beneficiar desse tipo de infraestrutura. Equipamentos bare metal, onde a gente não tem a camada de virtualização, quando você precisa ter controle total do hardware. E tamanho, desde as menores instâncias até as maiores. A hora que a gente junta isso com os modelos de disco e com elastic inference, a gente está falando de mais de 300 tipos de instâncias para você poder escolher. Então, a granularidade é bem grande e as opções que a gente pode colocar para a aplicação são bem variadas e bem ajustadas porque a gente precisa. Isso faz com que eu tenha a workload certa, perdão, a capacidade de processamento certa para workload certa com o menor custo possível. Falando um pouco de tipo de processador, eu comentei que a gente tinha três tipos. Então, o Intel é o padrão da indústria, a AMD a gente também tem adotado ele há alguns anos já. Ele tem tido um grande diferencial de ter um custo uns 10% mais baixo que a mesma instância Intel. E agora a gente está trazendo uma nova família de processadores chamada Graviton 2. É a segunda geração. São processadores baseados na tecnologia ARM desenvolvidos pela AWS. Qual é o objetivo desses processadores? Como eu comentei, eles foram desenhados pela AWS baseados numa tecnologia de 64 bits da ARM chamada Neoverse. Eles já nasceram para workloads cloud-native, workloads que fazem scale-out, que trabalham em paralelo, que são virtualizadas, enfim. Eles são processadores otimizados para isso. E a gente vai ver no decorrer da apresentação por que eu digo isso. E mais do que isso, o fato de a gente ter controle sobre o ciclo de inovação faz com que a gente possa inovar, construir e iterar rapidamente e vir lançando novas versões baseado no que os clientes precisam e no que as novas aplicações estão demandando. Então, isso faz com que a gente tenha uma espiral positiva aqui de inovação, que a velocidade seja muito alta. Trazendo aqui um exemplo de inovação, a gente lançou a primeira geração no reInvent de 2018. então, eram as instâncias chamadas A1. Elas foram desenhadas para alguns tipos de aplicações, em especial servidores web, containers, ambiente de dev. E a gente, na época, só tinha seis tamanhos de instâncias. Então, elas podiam chegar até 16 CPUs virtuais, 32 GB de memória, 10 GB de banda de rede, 3,5 GB de banda de disco. Ou seja, elas tinham uma capacidade legal, mas limitada para algumas aplicações. E elas também não estavam disponíveis em todos os lugares que a gente tem presença física de região. Bom, o que veio acontecendo nesse meio do caminho? Os clientes vieram pedindo para a gente novas workloads. Então, plataforma de games, aplicações web, HPC, mídia, analytics, base de dados abertas, cache e até microserviços. Todos esses tipos de aplicações, tanto clientes quanto nosso ecossistema de parceiros, veio pedindo que a gente portasse para a Graviton, apoiasse na portabilidade e otimizasse a plataforma para isso. Então, a gente trabalhou em cima disso, inteirou, entendeu as necessidades dessas aplicações e no Reinvent de 2019, a gente lançou, anunciou as primeiras instâncias baseadas em Graviton 2, que são as famílias 6, MCG, RCG e C6G. Na época, elas chegavam até 64 CPUs virtuais, 25 gigabits de rede, ou seja, elas tinham já uma capacidade bem maior do que a geração anterior. Então, olhando um pouquinho a geração anterior, comparando com a atual, que é a Graviton 2, o que a gente tem? Processadores baseados em tecnologia de 7 nanômetros, uma das menores da indústria atualmente, sete vezes mais performance por processador, quatro vezes mais cores, cinco vezes mais banda de memória e o dobro de cache. Então, você consegue ver daí que a capacidade computacional aumentou muito rápido. Isso de um ano para o outro, de 2018 para 2019. Falando um pouquinho do Graviton 2, trazendo mais detalhes, por que ele é tão poderoso? Uma das coisas que a gente fez foi mapear cada vCPU para um core físico. Ou seja, numa plataforma, por exemplo, como Intel, AMD, cada vCPU é uma thread do processador. Aqui não. Aqui ela é um core do processador. Isso significa que cada vCPU tem acesso direto ao core e dedicação total desse core, trazendo mais performance no final. Esses 64 cores do processador estão interconectados via mesh. Todos falam com todos. Então, quando eu preciso trocar dados entre cores, ou quero acessar memória, cache, enfim, eu não tenho que ficar dando volta dentro do chip. Um core acessa logo o outro e recupera esse dado. Isso faz com que eu tenha uma banda de intercomunicação interna bem alta, 2 terabytes por segundo de banda entre cores, falando entre si ali dentro. Cache de 32 mega. Quando a gente fala de processadores, existe uma preocupação que é o NUMA, Non-Uniform Memory Access, onde, basicamente, eu tenho a memória sendo acessada de forma desbalanceada por todos os cores do meu sistema. Isso não acontece no Graviton, ou seja, a memória é uniformemente acessada independentemente do core que eu tenha. Isso traz também aumento de desempenho e uma performance mais estável. Em termos de I.O., a gente já incorporou os barramentos PCI de última geração, o GEN4, que permitem a gente utilizar adaptadores, como, por exemplo, os de 100 gigabit Ethernet para uma rede super rápida. E aí, hoje, olhando lá depois de 2019 até hoje, como que a gente está em termos de instância e opções para o cliente? A família cresceu. Então, a gente continua tendo M, C e R6G, mas a gente incorporou também Burstable com T4G, C6G-N com discos internos e mais banda de rede, e acabamos de enunciar a X2GD, que chega até 1 TB de memória RAM. Então, independentemente da instância, todas usam o mesmo processador Graviton 2, o que a gente vai ter aí são equilíbrios de mais processamento, mais memória, Burstable, I.O., enfim, mais opções para a gente escolher a instância certa para a aplicação que você tem aí para o seu problema de negócio. E boa parte delas também tem a opção Bare Metal. Então, de novo, se você precisa do processador ARM da instância sem camada de virtualização, a gente também consegue dedicar isso para vocês. E que benefício ela traz? Tá bom, já falei de performance, já falei um pouco das melhorias em termos de tecnologia, 7 nanômetros. Na prática, o que isso traz para o meu negócio? Acho que a primeira coisa é o aumento de performance por vCPU. Como eu comentei, cada vCPU é um core, não é uma thread. Então, ela tem dedicação daquela capacidade de processamento exclusiva. O custo é 20% em média menor que as instâncias similares. Então, instâncias com a mesma quantidade de vCPU e memória, se eu comparar Graviton 2 com outras famílias de processador, eu vou ver essa diferença do custo, mais performance e custo mais baixo. Tudo isso traz para mim um TCO melhor, porque eu pago menos por algo mais poderoso. Preciso de menos máquinas, posso usar instâncias menores, acabo economizando dinheiro no total do meu ambiente. O que eu posso rodar em cima dessa máquina? O que ela suporta? Hoje, o ecossistema está super maduro, então, a gente tem, basicamente, todos os sistemas operacionais Linux também homologados para ela. Então, aqui a gente tem uma lista, seja Amazon Linux, Red Hat, Ubuntu, SUSI, assim como os open source, como CentOS, Fedora, Debian e os BSDs, tá bom? Em termos de containers, a gente também suporta as plataformas de containers tradicionais, seja Docker, Kubernetes, as nossas soluções gerenciadas sobre Docker e Kubernetes, EKS, ECS, ECR, também já suportam Graviton 2, então, se você quiser ter clusters no seu container, no seu ambiente de container, utilizando as duas tecnologias ou uma tecnologia de processador, você consegue. E eles também estão certificados já para a nossa plataforma de Firecracker, para a Bottle Rocket, enfim. O ecossistema está bem robusto também ao redor de containers e bem transparente para os usuários, tá? No finalzinho, eu falo um pouco sobre migração, mas é relativamente simples exportar as coisas de plataforma Intel AMD para a ARM Graviton 2. Falando em software, em ferramenta, a gente também tem muito ferramenta AWS que já está homologado e funcionando para a Graviton 2. desde a parte de gestão, de logs, AWS Batch, toda a família code, deploy, build, commit, pipeline, auto-scaling, Spectre, X-Ray, o próprio Java, o Coreto, o OpenJDK nosso, tudo isso já está portado. Então, para quem tem requisito de governança, quem já tem monitoração, quem já tem um pipeline de DevOps implementado, é quase que transparente incluir a plataforma Graviton 2, porque já está tudo funcionando. É basicamente integrar com os novos modelos de processador, mas tudo que você tem se reaproveita, você não vai perder o que já está feito. E mais do que isso, a AWS começou a utilizar a tecnologia de Graviton 2 para os seus serviços gerenciados. A gente não adapta as tecnologias, a gente acaba por utilizar as tecnologias que a gente desenvolve para ser o motor dos nossos serviços. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês. ElastiCache. A gente enxergou melhoria de 45% no Price Performance ao utilizar Graviton 2 comparados com a instância x86. Tanto que agora, as novas instâncias, o padrão é que sejam baseadas em Graviton 2. Então, a gente fez um anúncio aqui em outubro de 2020 sobre o suporte e agora ele é o default. Quando você vai lançar um ElastiCache novo, ele já nasce sob Graviton 2. Se você está usando ElastiCache lançado recentemente, provavelmente você já está usando essa tecnologia. A mesma coisa para o RDS. A gente fez a comparação e a gente viu melhoria de até 35% em desempenho e até metade do Price Performance quando eu comparo um banco de dados open source. Claro que depende do banco de dados, da versão do sistema operacional, mas a gente também viu essas melhorias. Então, vocês têm essa opção também na hora de lançar o RDS para Postgre, para MySQL, escolha a engine que vai ter por baixo. Para quem está usando o banco, transparente. Está falando com o MySQL ou está falando com o Postgre. Por baixo, vai ter um processador mais rápido e mais barato sendo o motor do seu banco. E o EMR também. Então, no EMR a gente também fez análise e a gente viu os mesmos ganhos. Custos de até 35%, 15% em mais desempenho, em especial para Workload Spark, que é muito Memory Intensive. Então, aquele modelo de mais barramento de memória, conexão de mesh entre cores, não ter preocupação com Numa, está gerando ganho de desempenho em Workload Spark, como eu comentei, em 15%, quando comparado com instâncias x86 também. Então, devagarzinho a gente está vendo o Graviton ganhar cada vez mais espaço e a gente com certeza vai ver ele aparecendo cada vez mais em serviços AWS, sendo o motor de serviços AWS no futuro. Além disso, existe uma série de softwares abertos, open, baseados em Graviton 2. seja bancos de dados dos mais diversos tipos, ferramentas de gerenciamento e configuração e monitoração, ferramentas de segurança, ferramentas de dev, de teste, de build, tudo isso a gente tem já pronto, compilado, funcionando para a Graviton 2 e disponível como binário. Então, é super fácil a gente começar a usar. De novo, transparente para quem está utilizando a plataforma. Ela é só um processador diferente, mas as ferramentas estão aí. Falando um pouco mais de desempenho para Workloads Open, a gente fez alguns testes, por exemplo, o Load Balancing com Nginx. Então, a gente tinha uma máquina que era um gerador de carga, uma C59X, o Nginx, e aí a gente rodou dois testes. O Nginx em cima de uma M5-4X e de uma M6-G-4X, basicamente o processador Intel e o processador A. E aqui na direita a gente consegue ver o ganho em requests por segundo. Ou seja, o mesmo gerador de carga, falando com os dois processadores, conseguiu gerar 25 mais carga, mais requests por segundo, numa plataforma ARM baseada no Graviton 2. Mesma coisa com o MainCache. Geramos, colocamos geradores de carga, fazendo acesso ao MainCache numa M5-2X e numa M6-G-2X. E a gente pôde ver também um ganho de 43% em requests por segundo. Lembrando que as máquinas similares têm um custo em média 20% menor. Então, 40% mais desempenho por 20% menos custo. Foi essa a análise que foi feita, tá? Legal. E como é que eu migro para a Graviton 2? Tenho aqui o meu ambiente, tenho as minhas workloads, como é que eu faço para começar a usar? Bom, vamos dividir por partes. Acho que a primeira parte é, se a minha aplicação está em linguagem interpretada ou compilada bytecode, normalmente elas vão rodar sem modificação. Ou seja, se eu tenho alguma coisa em Python, Java, Ruby, PHP, Node, basicamente é copiar a aplicação e colocar em cima do interpretador para rodar do outro lado. Você não deveria ter que mudar nada. As bibliotecas já estão compiladas, .NET Core já está com suporte também. Em geral, simplesmente funciona. É como se você ignorasse o processador que está ali por baixo. Por outro lado, aplicações compiladas, a gente vai ter que recompilar. Se eu tenho fonte, é fácil. Enfim, vou ter que recompilar as libs e tudo mais e eu tenho a minha aplicação rodando. Mas os compiladores já têm suporte à ARM64. Então, também não é uma novidade recompilar. Basicamente, C, C++, Go e Rust já têm suporte a isso. A gente tem feito um trabalho, e eu vou comentar um pouquinho mais para frente, com várias empresas para já disponibilizar aplicações compiladas à ARM64 também. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas se você tem uma aplicação desenvolvida em casa nessas linguagens que é compilada, tem o trabalho de recompilação, mas, de novo, deveria ser tão natural quanto compilar para x86. As AMIs, as imagens de sistema operacional, como eu comentei, a maioria já tem versão para ARM64, seja BSD, seja Linux, seja comercial, seja Open. E as ferramentas AWS e SDK também já suportam Graviton, seja CLI, CloudWatch, SSM, SDK, enfim. Você consegue desenvolver da mesma maneira, falando com as APIs da AWS em cima de Graviton. Container. Como eu comentei, ECS e EKS já têm suporte a Graviton, e agora têm suporte a cluster híbrido. Ou seja, eu posso, no mesmo cluster, ter servidores x86 e servidores ARM convivendo dentro do mesmo cluster. O ECR suporta multi-architecture. Então, quando eu coloco o meu container no repositório, a imagem do meu container no repositório, ele já suporta essa imagem ser compilada ou preparada para mais de uma arquitetura de processador. E aí eu baixar, quando eu utilizar o container, a correta para o processador. CodeBuild já suporta também. Então, eu consigo incluir no meu ciclo de DevOps, na parte de Build, fazer Build para x86 e para ARM64. E aí eu já armazenar no ECR as duas versões. E o Docker também já suporta a toolchain multi-architecture usando o BuildX. Então, na hora do Build, eu já consigo dizer todas as plataformas que eu preciso. Ele faz o Build e depois eu consigo armazenar. Então, o ecossistema está bem simples. São poucas mudanças que a gente tem que fazer e no final eu já começo a utilizar isso e já coloco isso no meu ciclo. E qual seria o processo ou qual seria o fluxo para eu começar a utilizar a ARM baseado nisso que a gente falou? Acho que a primeira coisa é a gente identificar o que eu tenho no meu ambiente, quais são as dependências, qual é o status de homologação, certificação ou suporte. Então, de cara, vamos pegar a aplicação, vamos entender as bibliotecas, as dependências, se eu estou usando algum agente, se as bibliotecas são open source, se eu tenho fonte para recompilar, se as bibliotecas são proprietárias, se o dono da biblioteca tem o código fonte ou já tem o binário pronto para ARM64 e a gente tem um time para ajudar a suportar isso, para falar com esses ASVs. Valide se você tem agentes de monitoração, logs, segurança, se são da AWS, se são de terceiros e também se eles já suportam a arquitetura ARM64. A pior coisa que pode acontecer é a gente estar com tudo pronto e não poder botar em produção porque o agente de segurança lá na frente não está homologado. Então, já começar a zero minuto de jogo olhando isso é bem interessante para o projeto. Validar o suporte para ARM64. Então, uma vez que eu identifiquei os open source e já tem binário ARM, maravilha, é só baixar e usar. Não tem, eu tenho o código fonte, como eu comentei? Os vendors têm suporte? E nesse meio, a gente tem o time global da AWS para suportar os ASVs a portarem as coisas para ARM64. Então, achei algum software, achei alguma biblioteca que não está portada, que eu preciso, nesse e-mail, ec2-arm-dev-feedback-amazo.com vai direto para o nosso time de Graviton para eles colocarem na lista, tentar entrar em contato. Então, quanto mais detalhes vocês puderem passar do que está pendente, quem que é o terceiro contato, melhor, porque eles conseguem ajudar essas empresas a aumentarem o seu portfólio e a quantidade de máquinas que eles podem suportar com a aplicação deles. Bom, o segundo passo é um segundo passo de teste, validação, automatização. ou seja, todos os meus testes agora têm que contemplar as duas plataformas. Vamos imaginar que eu estou usando container com multi-arc x86 e Graviton porque eu estou migrando, os meus testes vão ter que rodar nas duas plataformas para olhar tanto o teste unitário quanto o teste integrado, quanto o desempenho, como que isso está se comportando nas duas plataformas. Pre-prod, teste de aceite, enfim. O que a gente tem que lembrar é aumentar o escopo de teste, o portfólio de teste para que a gente inclua também ambas as plataformas, que a gente não ignore uma só porque a migração foi simples ou foi fácil. Segundo ponto é os teus scripts de infraestrutura como código, sejam Terraform, CloudFormation, enfim, que sejam utilizados para, ou atualizados, perdão, para contemplar também as instâncias 64. Então, normalmente, é mudar o nome da MI, algum ajuste de user data para baixar o binário de algum outro repositório, escolher ou trocar a instância, mas efetivamente devem ser mudanças simples. Mas é lembrar disso, porque lá na frente, na hora que a gente começa a automatizar o processo, não podemos esquecer que a gente tem que provisionar os dois tipos de instâncias. e automatizar deploy. Então, você pode utilizar metodologias como Blue Green, inclusive para validar a migração. Vamos fazer o deploy, vamos deixar 90% no Intel, 10% no ARM, vamos acompanhar o desempenho, vamos ver como é que está o tempo de resposta, a carga, ver se tem alguma variação, ver como é que os usuários estão se comportando, o feedback e vir variando o percentual até conseguir fazer todo um tombamento para migrar. Taxa de erro, desempenho, são algumas coisas que a gente olha quando a gente está fazendo esse tipo de monitoração Blue Green para garantir que está tudo funcionando bem e que está tudo escalando como a gente espera. De novo, tudo tende a ser muito transparente, mas é sempre bom testar, porque cada aplicação tem sua peculiaridade, pode ter alguma chamada de registrador específico de processador, alguma otimização que existe em Intel ou em AMD e que ainda não está em Graviton no nível de processador, ou alguma biblioteca mais antiga de sistema operacional que é necessária. Então, é sempre bom a gente validar para garantir que no final o resultado que a gente está entregando condiz com que a tecnologia foi desenhada para entregar. Tá bom? Bom, como que eu posso começar? No nosso GitHub, github.com.br a gente tem um Get Started de Graviton, ele é um guia para apoiar tanto o cliente quanto a ISV a migrar as aplicações. Então, boa parte disso que eu comentei está lá, tem o passo a passo, tem vários links, inclusive para linguagem, biblioteca, tem muita lição aprendida de parâmetro de compilação, de parâmetro de otimização, versão de compilador, versão de biblioteca, que você já não tem que começar do zero, vocês podem partir do que tem ali, e isso já te ajuda muito. Basicamente, se eu pego uma biblioteca antiga, um compilador antigo, que não conhecia a existência de Graviton 2 quando foi feito, ele provavelmente não vai ter as otimizações que a gente incluiu no processador. E aí, no fim, você vai estar utilizando menos capacidade do que o processador tem para entregar. Então, essas listagens já trazem para você um V0 bom de versões mínimas que vão tirar o máximo da plataforma. E, enfim, era um resumo da gente, de tudo que a gente viu até aqui. Essas instâncias novas, a gente tem vários modelos, tem o modelo Burstable da família T, M balanceado, R com foco em memória, agora tem a X2 que chega a 1TB de memória, C focado em processamento, C e GDN com rede e discos de alto desempenho. Então, a gente tem uma gama bem grande de instâncias para todas as aplicações e para todos os tipos de problemas. Essas instâncias, em geral, são otimizadas para aplicações cloud-native, tipo scale-out, então, application servers, bancos open source, cache memory, microserviço, HPC, vídeo, game, enfim, as principais aplicações que a gente tem visto já têm algum nível de otimização e estão portadas pelos nossos parceiros. O que é pensar se Linux vai rodar facilmente ou deveria rodar facilmente, seja porque é facilmente compilável, seja porque está usando Python, Node e vai ser quase que transparente a migração. As distribuições Linux de mercado suportadas, Amazon, Red Hat, Ubuntu e SUSI, e as Open e BSD também, já suportam o ARM64 e a gente está trabalhando com uma série de ISVs de monitoração, de segurança, de DevOps, para que a gente tenha cada vez mais um ecossistema mais robusto aí por trás para vocês e mais fácil de ser adotado. E essas instâncias já estão disponíveis, então, não é nada que vocês precisam esperar. Quero começar a testar? Dá para ir lá na console, escolher a instância e começar a testar e colocar ele em produção no seu ambiente. A gente tem tanto as opções tradicionais quanto as instâncias D com disco NVMe é local e bare metal também, se existir algum requerimento de negócio onde você não pode ter a camada de virtualização. Se você quiser aprender mais sobre a AWS ou quiser se certificar na plataforma, o time de Training e Certification tem toda uma gama de ofertas para vocês para poder te apoiar. sejam treinamentos digitais onde você pode aprender de casa ou de dentro da sua empresa, seja em sala presencial ou virtual com um instrutor em tempo real. Todos esses treinamentos têm certificados AWS e vocês se preparam para tirar certificações AWS de Associate, de Professional e de Specialization para demonstrar o seu conhecimento para o mercado e ser reconhecido no mercado como um profissional habilitado. também esse time de Training e Certification apoia em programas educacionais de universidades para que a gente qualifique os novos profissionais que estão saindo já com tecnologias da AWS e a gente consegue trabalhar também com empresas que estão fazendo adoção em massa para desenvolver programas customizados para essas empresas de treinamento para grande número de pessoas de seu time. Tá bom? Para entrar em contato, aws.com.br training eles podem dar mais detalhes para vocês. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que apresentar nessa sessão. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco o valor desse processador Graviton 2 que a gente lançou. É uma tecnologia nova que está só começando, a gente está só na segunda geração, mas os benefícios estão sendo muito grandes para os clientes. Tá bom? Desejo a todos um bom evento e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.